Se você já passou por uma situação, que eu imagino que você já deve ter passado, que não é possível na história do planeta, do universo, dos multiversos, que você não tenha passado por uma situação, que você quer falar o nome de uma coisa e você não sabe o nome, e você tem no seu idioma uma palavra que descreve praticamente qualquer coisa, né? Quando você não sabe o nome de alguma coisa, você fala, hoje eu já estou falando aqui, né? Uma coisa, uma coisa. Que em espanhol, tipo, fala ele coço, este, la coça, esta, não sei o que. Em português tem várias formas de você se referir a algo que você não sabe o nome. Então, neste vídeo você vai aprender, ok? Não poderia deixar de mencionar aqui, é claro, né? Se você está aprendendo com meus vídeos, ou se você acabou de chegar nesse canal aqui, acabou de ver esse vídeo, alguém mandou para você. Se você aprendeu alguma coisa, se você acha que vale a pena compartilhar esse conteúdo com outra pessoa que está aprendendo português, compartilhe, ok? Porque ajuda demais. E é uma forma também de eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e eu continuo trazendo mais, beleza? Então, vamos embora para o conteúdo! Começando com a frase. E esse treco, saiu de onde? E esse treco, saiu de onde? Esse treco? O que é um treco? Um treco é qualquer coisa, ok? Pois é uma coisinha pequena que você não sabe o nome. Então você fala que é esse treco. Então essa é a primeira forma de você falar o nome de algo que você não sabe o nome, ok? O treco. Esse treco. Aí você está lá numa confraternização entre amigos, amigas e tal. E cada um traz alguma coisa para comer, né? E são muitas pessoas e, tipo, você nem sabe quem trouxe o quê. Então você prova algo e você... Quem foi que trouxe esse troço, hein? Quem foi que trouxe esse troço, ok? Troço também é qualquer coisa. Esse troço. Eu não sei o nome disso aqui. Esse troço. E nesse sentido, assim, se for uma sobremesa, digamos, se você falasse assim, quem foi que trouxe essa sobremesa? Seria mais amável, né? Do que você falar. Quem foi que trouxe esse troço, né? É como em espanhol. Pelo menos aqui na Colômbia, o pessoal fala. E esta vaina? Quem trouxe esta vaina? Quem trouxe este quê? Eu tenho certeza que vocês que falam espanhol têm muitas formas para se comunicar diferentemente em cada país. Mas eu sei que na Colômbia eu falo muito vaina. E ele coço este. Tem uma amiga que fala tipo, ele pipicito este que não sei o quê. Ele é pipicito, ele pipicito. Eu penso outra coisa. Mas não, é tipo, pipicito é... Não, a coisinha é essa aqui, é para encaixar aqui, ele pipicito. Pipicito. Então, aproveitando aqui para ensinar outra palavrinha, ok? Azedo. Se é a pessoa que provou o troço, que é a sobremesa, e está tipo muito ácida assim, né? Tipo, nossa, que coisa azeda. Quem foi que trouxe esse troço? Quem foi que trouxe essa coisa aí, né? Essa, já aplicando totalmente o contrário, você tem, eita, que trem tão gostoso. Que trem tão gostoso. Ou seja, literalmente um trem. Se usa muito na região de Minas Gerais, ok? O mineirês fala muito trem, 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 né? O mineirês é como os mineiros falam, né? Tipo, é outro idioma. Se você colocar na internet aí, procurar, né? Mineirês. Vídeo sobre mineirês, né? É como se fosse outro idioma. É impressionante. Ou seja, literalmente corta tudo nas palavras. E eu mesmo sendo brasileiro, eu posso escutar a galera de Minas Gerais e tipo, o quê? Principalmente, é claro, se eles estão conversando entre eles. Porque conversando com outras pessoas que não são de Minas Gerais, pode acontecer que eles suavizam um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Assim, tipo, o sotaque, né? As palavras que eles vão usar, porque são bem particulares na região deles. Outra. Tô resolvendo uns negócios aí na rua. Uns negócios, ok? Quando eu tô fazendo uns negócios, é tipo, fazendo umas coisas. Uns negócios. Não necessariamente negócio de dinheiro. Tô fazendo, fechando negócios com empresas e tal. Não, pode ser. Eu tô fazendo uns negócios aqui na rua. Tipo, comprando um parafuso, comprando um ferro de passar roupa. Ou seja, fazendo qualquer coisa. Não necessariamente um negócio, tipo, business, né? Então, a gente fala um negócio. Esse negócio aí que tá em cima, esse negócio... Pega esse negócio aí pra mim. Que negócio? Esse negócio que tá em cima aí, qual é o nome do negócio? É aí que falta o vocabulário, né? Tem que aprender vocabulário, galera. Outra também que a gente usa, né? O bagulho. Esse bagulho aí em cima é o quê, hein? O que é esse bagulho aí em cima? Mas é muito informal, ok? É tanto que bagulho pode até se referir assim como cigarro, né? Tipo, cigarro não, é beck. Tipo, maconha mesmo. Você fala, os caras estavam fumando um bagulho aí, não sei o que e tal. E, dependendo da situação, o pessoal fala até bagui. Bagui, ou seja, cara, quanto mais eu ensino esses detalhes do idioma, eu me dou conta que a gente corta mais e mais as palavras. Impressionante. E o que eu falo pra vocês é muito verdade. Quanto mais você fala... Não, mentira. Quanto mais você sabe o idioma, menos você fala o idioma. E eu já gravei alguns vídeos sobre isso, ok? Aí tem um vídeo que se chama o que é que você quer, não sei o que. O que é que você quer, o que é que você quer? Se você não sabe que a gente usa, junta tudo, você pensa que é outra palavra. Mas não, são várias palavras juntas. Então tem que se ligar nisso. E claro, tem o coisa também, né? Essa coisa, umas coisas aí em cima. Tinha umas coisas aí, como é em espanhol, né? As coisas aí por aí em cima. Mas aproveitando o coisa, eu lembrei do verbo criado, né? O verbo assim inventado. Coisar. Quando você vai coisar alguma coisa. Coisa aqui pra mim, isso aqui. Coisa isso aqui pra mim. Ou seja, quando você não sabe um verbo, você usa coisar. Literalmente. Tipo, coisa aqui pra mim, abrir. Ah, sim, 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 abrir. Coisa aqui pra mim, empurrar. Sem empurrar. Se você juntar o coisar com o troço na mesma frase, fica uma enrolada, né? Eu tô coisando umas coisas aqui e depois eu falo com você. Tô coisando? O que é coisar? Existe em português, ok? Mas eu acho que não é um verbo oficial. É um verbo assim, meio que a galera usa, né? Tipo, você entendeu o que eu quis dizer, né? Tipo, eu tô coisando um negócio aqui. Em espanhol, eu acho que... Ah, esqueci, estou aí. Se liga aí, se liga aí. Tipo, em português você tem várias palavras pra se referir a algo que você não sabe o nome. Mas a gente tem um verbo, que eu lembro agora. Um verbo que eu falo assim, né? Tipo, porque deve ser inventado, né? Tipo, um verbo coisar, não sei mais. Eu coiso, você coiso, nós coisamos. Imagina. Tem um verbo pra se referir a qualquer verbo que você não sabe o nome. Então, eu posso coisar isso aqui na câmera? Tipo, eu posso coisar, eu posso regular, eu posso ajustar, né? Tem esse detalhe. Não sei se em espanhol tem, né? Participa aqui nos comentários. E aproveitando também, olhe a descrição do vídeo, ok? Que você vai encontrar mais conteúdo relevante pra vocês. Tem outra coisa que você vai ouvir em português, que é uma coisinha, né? Tipo, você vê um cachorro. Ah, uma coisinha tão linda esse cachorro, né? Uma coisinha tão linda, né? Uma coisinha tão linda, né? Uma coisinha, ok? Ainda falando de coisa, a gente tem uma pessoa que é cheia de coisa. Você é cheio de coisa. Como assim, cheio de coisa? O que quer dizer cheio de coisa? Como é que eu, estrangeiro, vou entender o que é... Ah, escrevo os tezinhos de coisa. Basicamente, uma pessoa cheia de coisa é uma pessoa que tem muitas restrições pra fazer tudo, reclama de tudo, é cheio de coisa, é cheio de mimimi, é cheio de... Não, você é cheio de coisa. Não é uma pessoa fácil de se conviver, entendeu? É uma pessoa cheia de coisa. Mas é estranho você falar cheio de coisa, porque pode ser tipo, cheio de coisas boas, né? Mas geralmente está associado a coisas negativas, né? Mas essa pessoa é cheia de coisa. Sabe de uma coisa? Vamos só a gente mesmo, porque ela ou ele, né? É cheio de coisa, né? A gente sai e fica sempre reclamando das coisas, né? De coisas, dos trecos, dos trens, dos bagulhos, né? Tipo, tá entendendo, né? É isso aí, galera. Vídeo bem curtinho aqui pra vocês. Espero que eu tenha aprendido alguma coisa. E antes de finalizar aqui completamente, eu lembro que eu vi uma imagem, né? Não sei se vocês já viram, né? Aquele filme... Minha Mãe é uma Peça. Já aproveitando pra explicar Minha Mãe é uma Peça. Tipo, quando uma pessoa é uma peça, é como falar, tipo, em espanhola, ah, é um personagem, né? Uma pessoa é tipo, caramba, é muito único, né? A Minha Mãe é uma Peça. Aí tem uma foto dela assim, aí fala assim, pega pra mim o quê? Aquele treco de coisar do lado daquele negócio. Aquele treco de coisar do lado daquele negócio. Caramba, se você é estrangeiro, você não vai entender nada. O que é que essa pessoa quer dizer? É basicamente você entender pela situação, pelo contexto. Agora sim, galera. Grande abraço pra vocês. Espero que tenha ficado tudo claro. Já sabe, participa aí nos comentários. Recomendem o vídeo, ok? Deixa o like de vocês. Tem sugestão de vídeos? Participe nos comentários também, beleza? Fico feliz demais que tantas pessoas estejam aprendendo português com esses vídeos. E como sempre, eu tento trazer pra vocês aqui conteúdo que provavelmente você não vai encontrar em livros formais de gramáticos, ok? Ainda mesmo morando no Brasil, demora pra aprender essas coisas. Então você já vendo os vídeos aqui, você já chega no Brasil preparado, beleza? Valeu, galera. Grande abraço. Fui!